Fala galera, Texturano Robson na área, trazendo mais um conteúdo top das galáxias para vocês. Vídeo de hoje, vamos ensinar a fazer um efeito pedra no chão. Você que está aí com o seu piso velho e quer renovar sem gastar muito, me acompanhe no vídeo, que de uma forma bem simples e fácil, você terá o seu piso aí renovado. Inicio preparando argamass, nesse caso, utilizaremos aqui a AC-3. E vamos deixar nessa consistência. Vamos à aplicação. Primeiramente, umedeço o piso e logo já vou espalhando no chão, deixando uma camada de 3 a 4 milímetros de espessura e o mais nivelado possível. Ah, lembre-se de deixar também bem limpo o chão antes de iniciar o trabalho. argamassa aplicada e então vou estar utilizando um rolo de efeito decorativo da Artesanal Rolos para estarmos fazendo os desenhos das pedras, onde vai deixar o nosso trabalho bem realista. E para desmoldar, vou utilizar óleo de cozinha, para que a argamassa não grude no rolo. É um excelente desmoldante. Passei o óleo para uma vasilha maior e então vou mergulhar o rolo no óleo e passar sobre a argamassa ainda úmida. E veja como é fácil de fazer, não precisa forçar, pois o próprio peso do rolo já vem desenhando os efeitos. A gente mergulha novamente no óleo e de novo a gente vem passando sobre a argamassa. Uma sugestão, faça em pequenas partes por vez, pois se a argamassa secar muito, você não conseguirá fazer os efeitos. Então, feitos os desenhos, a gente aguarda a massa secar um pouco. Então pessoal, houve um problema aqui com a gravação, perdi alguns vídeos e não tenho como eu fiz os cortes das pedras. Mas eu fiz assim, antes da total secagem da argamassa, eu cortei e deixei no tamanho de 10x20, intercaladas, semelhantes ao tijolinho. Então pessoal, nossa argamassa está 100% seca, ela está dessa cor cinza. Eu já passei aqui um selador, já preparei aí a nossa textura para receber a tinta definitiva. Vou estar passando aqui a tinta na cor preta, agora vamos estar pintando aí, deixando ela bem pretinha aí. Acompanha, Gonosa. Pessoal, lembrando uma coisa aqui, eu estou passando aqui tinta para piso, né? É tinta de primeira linha para pintura de piso. Para trabalhos no piso, dê preferência para esse tipo de tinta. Então pessoal, para a gente estar fazendo o nosso sobretom, vou estar utilizando aqui xadrez na cor laranja e na cor marrom. Não vamos precisar desses dois tonalizantes aqui. E vou utilizar aqui também, pega a receita aí. Vou utilizar aqui 100ml de tinta branca acrílica fosca, né? De preferência tinta para piso. E a gente vai aqui fazer aqui a receita. Então vou colocar aqui 100 gramas aqui da nossa tinta. Lembrando que a tinta aqui já está diluída. Então não vou diluir ela. Então é isso, eu já tenho 100 gramas aqui de tinta branca. Inicialmente aqui, ó, vou colocar oito tampinhas do nosso xadrez na cor laranja. Esse potinho aqui eu acho que já não tem mais nada. Ó, acabou. Um. E então aqui na cor marrom, a gente vai estar adicionando duas tampinhas. Bom, e agora nós vamos, né, misturar aqui e fazer a nossa mistura aí. Bom, pessoal, feita aqui a mistura, né, saiu esse tom, um tom puxado para a cerâmica. E agora nós vamos lá pintar lá. Então, pessoal, voltando aqui, né, o certo é que a gente esperar aqui 4 horas para a tinta ter sua total secagem. Para a moto da gente adiantar o vídeo aqui, passaram aqui em torno de uma hora, né? Então a gente vai voltar aqui já para fazer o efeito. O que é que eu vou precisar aqui de um rolinho de espuma, né? E nossa tinta e uma bacia de tinta. E o que é que nós vamos fazer aqui? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar só um pouco na nossa bacia aqui, ó. Um pouquinho de tinta. E com o rolinho aqui a gente vai só sujar o rolo. Dessa forma aqui. Então nós vamos fazer assim, ó. A intensidade de cor fica aqui a critério de cada um. E assim a gente vai pintando aí, né? Até sair no final lá. A gente vem e passa de novo. Tem a opção de pintar tijolinho por tijolinho. Pode vir passando em cima de dois, três, de uma vez. Ó. E olha só que show de bora que tá ficando. Se quiser mais intenso, a gente passa com mais... Com ele mais úmido aí, de tinta. Ó. Vai ficando mais úmido. Então, vou colocar a câmera lá no tripé lá pra acompanhar com nós aí. Então, pessoal, passado mais um tempo aqui, né? É da mesma forma que eu falei pra vocês aí da tinta preta. É essa tinta de cima aqui, a tinta de sobretom. É... Esperar a secagem total de quatro horas. É... Mais pra modos da gente adiantar o vídeo aqui. A gente já vai iniciar aqui, né? Aplicando aqui a nossa Elastement Smart Resina. Conhecida aí por mim como Super Resina. Ela vai ter o poder aí de impermeabilizar o seu chão. E também, né? Puxar o brilho. Vai puxar um brilho show de bola, hein? Então, nós vamos tá aplicando aqui duas demãos dessa resina aí. Essa resina é essa. Você vai encontrar no site www.scutovei.com Na descrição do vídeo. Vou deixar lá o link que vai direcionar você diretamente pra esse produto aí. Então, bora lá. Pessoal, assim que passar resina, não deixe acumular, principalmente espuma. Porque a resina, ela dá um pouquinho de espuma. Não deixe acumular. Já vem logo aqui passando a trincha. Pra não deixar esse restante de resina aí. Ela vai secar e pode também tá manchando aí, né? O efeito. Então, já vem nela aqui. Na medida que ela for secando, já vem tirando ela. Então, galera, é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, hein, galera? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.